Aí poe, é... 심an amigos Esse é a Nayara Menorime Vamos ver quem são Pessoa vamos ver quem são esses dois malandrinhos Eeeeeh Nayara Precious Bruliotoba Glida em gravação e os malandros Fala com isso Mais podem ver estamos a gravar A cena vai ser wow Fiquem ligados, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações deste e dos futuros vídeos que vão entrar no canal. Isso é a gajo, pessoal. Atenção para mim no MaxTed. Nayara, preciosa, estamos de volta a mais uma gravação com a nossa atriz. Nayara, preciosa, como é que estás a ver essa cena? Quais são as tuas expectativas relativamente aos números? Não, eu só quero que você comece a me pagar. Toda hora que eu grava de favor, é complicado. Ah, ok, vamos te pagar. É para o pessoal. Não, mentira, brincadeira, pessoal. Pessoal, fiquem ligados na nova série. Eee, meu mano, o Braulio Toba, o Président, contem um pouco do teu personagem nesta cena. O Amante. Contem um pouco do teu personagem nesta cena, Braulio Toba. É para uma coisa louca, estou com uma coisa louca, estou com um velho. Eee, Braulio Toba. Calma aqui, vamos lá, meu meu. Marido, Marido, como é que estás a ver esta cena, Braulio Toba? Vai tudo bem, mano. Ah, meu batoso, o Amante. Sua, esse é o Leonel Kamba. Prazer, prazer, mano. É que é o... Um Corno. Cremoso. Um Corno. Um Corno. Um Corno. Um Corno nisso. E aí, Braulio Toba. E aí, Braulio Toba. E aí, uau, 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 uau. Você é uma boa cena. Mano, Braulio Toba, relativamente aos números, qual é a tua perspectiva com este vídeo? Epa, dois milhões de views. Dois milhões? E aí, uau, uau, uau. Um dia. Ok, relativamente aos números, meu mano, qual é a tua perspectiva? Termos de comentários, mais de 4 milhões. E aí, mais de 4 milhões de comentários, mano. É, 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 é. Isso é a gravitação, isso é bom. Não nos falaste. Não, vai sangrar, podem crer. 4 milhões, não, vai sangrar. 4 milhões, é. Olha, inventa, vais conseguir. Você está toda assustada. Explica mais, explica mais. Pessoal, esse é a gajo. Caralho, mano. É, 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 é. É, 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 é. Como é que, tem, tem algo a falar concernente ao momento, como é que está a sua experiência? É, pá, eu sei dizer. Gravar com um novo ator. Só sei dizer. Novo, novo membro do Akash. Um ano sem gravar. Um ano. Um ano. Na Covid, já um ano, né? Ah, ok, ok. Super, super. Mas como é que está a sua experiência? Gravar com um novo membro do Akash. Não, dá-se boa, dá-se boa. Porque até ele enquadra rápido. Enquadra rápido assim. Nem parece que é novato na matéria. Ok, sim. Uau, uau, uau. E aí, então, eu dou uma nota. Nota bem. Uau, uau, uau. Meu Deus, não me foca. Eeeeh. Eeeeh. Gostoso do Akash. E o meu cremoso. Ai, não tem. Meu cremoso. E do peitoral. Ah, não tem. Não, esse pagamento dessa vez tem que ser bom. Ui, a luz, a luz. A luz. Não, é isso aí. Não, conta a cerveza. Não, conta a cerveza. Não, conta. Desliga 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 Já Calma, calma, calma Mas amor, vou fazer o que? Só assim, né? Ebrão de touba, apalha a tua cena Repara, até atingir Ô, meu liga, fala, eu vou achar o que? Ei, Nayara, preciosa Já Que merda é essa, amor? Que merda é essa, amor? Porra, você tem que... Você tem que fazer o que? Friar 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 Maiara Maiara Amor, assim que eu estou a passar o que? Certo, né? Ya Mas amor, assim que eu estou a passar o que? Enche o meu olho, chupa de vista Já 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 Porra Já Porra Porra Já Tua casa Já Tua casa Tua casa Tua casa Tua casa Tua casa Tua casa Tua Tua casa Tua casa Tenho certeza mesmo disso que estás a dizer Tua casa Nossa casa Ou te esqueceste que construíste em cima do meu terreno Pega na tua casa e leva Essa já passou no teste Tra Me pendura Tra No quintalho Tra Na cozinha Tra E na dispensa Tra 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 Tra